Bora aqui, ônibus, segura aí, segura aí. Um assaltante identificado como Leandro, de 32 anos, foi preso após cometer assalto em frente a uma agência bancária na avenida Carlos Gomes, no centro de Porto Velho, e trocar tiros com policiais militares à paisana. De acordo com informações apuradas, o cliente do banco havia acabado de sacar a quantia de 5 mil reais. Ao sair da agência, ele foi abordado por dois suspeitos. Um deles, armado, anunciou o assalto e roubou o dinheiro da vítima. Porém, na fuga, eles foram seguidos por policiais que estavam de folga, mas que presenciaram o assalto. Um deles foi preso nas proximidades da rua Dom Pedro II, ainda no centro de Porto Velho. Houve troca de tiros, mas ninguém se feriu. Com o suspeito, a polícia apreendeu um revólver calibre .38. O outro criminoso foi identificado pela polícia e está sendo procurado.